Olá, tudo bem? Tudo bem com vocês? Então, hoje eu não vou mostrar e também não vou falar sobre crochê. Eu vim trazer uma notícia do Japão pra vocês, tá? Aproveitando, responder uma pergunta da Maria, né? Ok? Então, é o seguinte, esse ano, né? O calor tá imenso, tá demais, tá demais mesmo, né? Demorou pra chegar, né? E eu aqui morrendo de frio, demorou pra chegar, enfim, chegou. Quando chegou, chegou com tudo. Até a semana passada, se não me engano, tava chovendo, chovendo muito. Tanto é que essa época é tufão, é chuva, chuva atrás de chuva, né? E até a semana passada tava chovendo e de repente, pum, parou, né? E agora tá aquele calor insuportável. E eu não sei se vocês têm amigos, né? Que moram aqui, que postam as novidades, as notícias daqui do Japão. Eu não sei. Então, eu vim falar pra vocês, é o seguinte, que tá tendo vários casos, né? De hipertermia, né? Muitas pessoas estão morrendo, né? Por causa do calor. Até pessoas de idade, pessoas novas, né? Muitas pessoas mesmas. E é o seguinte, faz mais de um mês que eu tô gripada, né? Então, eu tô com gripe, tô com sinusite, a garganta, muita tosse e eu tive até febre, né? Eu cheguei a quase 39 de febre, né? Semana passada, se não me engano. E eu fiquei muito, muito ruim, né? Demais da conta. E até hoje também continuo assim, né? Muito ruim. Então, pra mim gravar um vídeo pra vocês, às vezes, tem dia que é tão difícil, eu tenho que ficar o tempo todo com uma garrafinha de água, né? E tomando e eu começo a tossir, tossir, eu tenho que parar o vídeo, aí, né? Às vezes, sai a tosse, assim, de repente, eu tenho que cortar aquele pedaço. E, enfim, né? Tá bem complicado. Mas a gente vai tentando, né? Aos poucos. E, bom, quando chega a noite, tá bem complicado também pra dormir e essas coisas, né? Porque a tosse parece que aumenta. Não sei o que que acontece, que tudo é assim, né? Você tá doente, você tá com alguma coisa, você sempre piora à noite, né? É incrível, é incrível. Na hora, principalmente na hora que eu falar assim, vou dormir. Aí, vai que vai, né? Desculpa. Esses pedacinhos eu não vou cortar, não. Então, é... Aí, o que acontece? Ela me perguntou assim, a Maria me perguntou, será que o ventilador e o ar-condicionado não tá fazendo mal pra você? Não! Eu sou assim desde pequena, né? Desde pequena, eu sempre foi, pra mim, né? Foi difícil de melhorar, né? O meu recorde pra ficar, assim, com dor de garganta, gripado e tudo mais, né? Mesmo tomando remédio e tudo, foi de mais de três meses, né? Mais de três meses. E agora, não tá sendo diferente, né? Porque faz mais de um mês que eu tô ruim, né? Bem ruim. E com esse caso de hipertermia, o governo, né? Tá pedindo pras pessoas deixar o ar ligado, né? Porque de um a dez, tão morrendo dentro de casa, né? Então, você fala, ah, lá fora tá mais quente do que aqui dentro de casa. Não, é o contrário. Aqui em casa, pelo menos aqui em casa, é o contrário. Aqui fica sempre mais quente do que lá fora, né? Então, vocês imaginam, né? Porque aqui, ó, essa porta é de papel, né? As paredes todas são com papel de parede, madeira. Aqui quase não tem concreto. Concreto mesmo é só lá na porta, né? Então, você fala assim, poxa vida, como é que tem terremoto e fica de pé? É porque aqui já tem uma estrutura pra isso, né? Né? E, então, ela falou assim, ah, não faz mal pra você e tal. É, não, não faz mal, né? Bem pelo contrário, vai fazer bem pra mim, se eu deixar ligado. Porque aqui dentro, vocês imaginam uma caixa de papelão fechada debaixo do sol. Como ela vai ficar muito quente lá dentro, né? Então, é a mesma coisa, né? Aqui é tudo papel e tal. Papel esquenta também, bastante, né? Então, vocês imaginam eu dentro de uma caixa de papelão, né? No sol. Então, lá fora, tá mais fresco do que aqui dentro. Aqui o bafo, a janela tá aberta, o bafo vem assim, ó, quente, mas quente mesmo. E a umidade do ar fica em 100%. Então, você tá cozinhando a vapor, né? Então, é bem complicado isso daí. E isso tá fazendo muito mal pras pessoas. Até ontem, foram 400 pessoas que foram socorridas por hipertemia. Hoje, dia 31, já, com certeza, já, né? Esse número já se elevou bastante, né? Então, foram casos, assim, de pessoas que tá fazendo... Teve um caso de uma pessoa que ele tava fazendo... Como é que fala? Ele pegou, né? Um bico pra fazer, pra vestir aquele traje de boneco, né? Então, colocar aquele cabeção, aquele boneco, né? Pros parques, né? Diz que ele começou a passar mal e desmaiou. Chegou no hospital e já tinha morrido por hipertemia, né? Então, quer dizer, ele tá num lugar fechado, abafado e ficou lá 15 minutos com aquilo e numa temperatura bem elevada. Quer dizer, você tá lá fora, tá quente, mas você tá num lugar fechado, né? Você tá com aquele treco, aquele capacetão lá e tá com aquela roupa bem quente. Quer dizer, qualquer um passa mal, né? Qualquer um passa mal. Então, gente, é... É assim. Aqui, o governo tá pedindo pra que as pessoas, né? Liguem o ar-condicionado. A companhia elétrica vai agradecer, vai ficar feliz esse ano, né? Mas, infelizmente, a gente vai ter que deixar ligado, né? E... Bom, enfim. O resumo era o quê? De que... Pra mim, tanto faz. Deixar com o ar-condicionado ligado ou desligado, com o ventilador ligado ou desligado, tá na mesma. Meu organismo é assim, né? Ele é bem, digamos que, fraco pra isso, né? Eu sempre fui assim desde pequena. Infelizmente, eu não sei o que acontece, né? Tomando remédio e tudo mais. É... Hoje, né? Hoje, semana passada eu fui no médico. Hoje, terminou meus medicamentos, né? De antibiótico, remédio pra gripe, tudo mais. E hoje terminou. E mesmo, assim, tomando, eu fiquei pior, né? Que a tosse veio mais, né? E... Bom, enfim. Eu tenho que tomar banho quente. Quer dizer, eu vou tomar banho mais tarde. Banho quente pra mim sentir aquele vapor, né? Fazer, tipo, uma inalação lá no chuveiro. Pra poder melhorar, sim. E é isso, gente. Eu queria mais falar sobre isso, né? As notícias aqui do Japão. Pra quem não está sabendo, pra quem não viu a televisão aí no Brasil, que não sei se passou ou não, né? Se tá passando ou não as notícias daqui do Japão. Ou pra quem não tem um amigo, né? Que dá... Que passa, né? As notícias daqui. É, e teve uma postagem no Instagram que um rapaz pegou presunto, colocou em cima do carro e aquele negócio até chegou a fritar, né? A fritar o presunto ali em cima do capô do carro. Só pra vocês terem uma ideia. Tá bem ruim mesmo. E é isso, gente. É se cuidar, né? Tomar água com uma pitadinha de sal. Pra ver se melhora, né? E tá sempre se refrescando, né? Então, esse verão vai estar em alta mês que vem. Já o verão vai estar lá no topo. Então, tem que se cuidar bastante, né? Então, é isso, gente. Calor. Todo mundo tem que tomar cuidado. E no frio também. Tomando sempre bastante líquido. Sempre tá comendo os alimentos saudáveis. E é isso. E a gente vai seguindo, né? Então, um beijo pra vocês. E até a próxima. Tchau. Tchau.